O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Ela contou para mim que a Creuza, eu recebi um telefonema lá de Manaus, que a Creuza está desaparecida. Aí ela ia para a vila nesse dia, que o marido dela recebia lá na vila, Itapemirim. Aí eu lembrei, falei para ela, Creuza está desaparecida. Aí eu estava falando para dentro do carro, no trajeto, eu lembrei que eu tinha sonhado, que eu sempre gostei de pescar. Que eu achei eu morto num braço de rio, um pedaço dentro do rio, num lugar que eu nunca tinha ido. Eu ainda falei, Creuza, eu já pesquei para tudo quanto é lado. Eu nunca fui num lugar desse e eu achei eu morto. Eu achei eu morto dentro do rio, um pedaço dentro do rio e um pedaço. Ela ficou até assustada quando eu falei assim. Aí passou mais uns dias que chegou a notícia que ela tinha... Aí foi um desespero, né? Eu me lembro que eu não morava nessa rua, eu morava noutra rua, o nome da rua é o doutor João Fábio. Então ela escolheu minha casinha para o catecismo. Reunir aquelas garotas, aquelas crianças da rua e os meus filhos, né? Que eram crianças. Aí dava o catecismo, a aula dela na minha casinha. Eu digo a senhora, vai para onde, irmã? Eu disse, eu vou lá na aldeia, o senhor Augustinho. Passa lá, aí você diz para as irmãs, daqui a três dias eu estou voltando. Ela levar um leite, uma bolacha, um restinho lá para a mulher, né? Aí o indivíduo lá, que aconteceu, estava lá na balsa. Ele veio, eu não sabia, o pedindo. Quando ela foi, ela subiu para lá. Aí com os três dias foi que eu soube o que aconteceu. Ela ia na paz, ela ia participar. Ela sempre gostava de ajudar a pobreza, se que era pobre, essas coisas, né? Logo que eu cheguei no colégio, tive convivência com ela. Ela me tratava muito bem, maravilhosa. Era remédio caseiro que ela fazia. Nós ia para o leprosal, que chamava de primeiro leprosal. E nós caminhava naqueles caminhos, serradinho, serradinho. Ela levava o material, fazia curativo no ranciniano, aplicava injeção, cuidava deles, aquela ferida sarava. Mas quando eu recebi a notícia, ela foi com um compadre meu para esse lugar, né? Onde ela faleceu. Aí eu fiquei pensando, por que ela foi, meu Deus? Mas ela foi, porque estava com dificuldade, com os indignos, né? E ela foi para ver se calmava. Mas foi que ela se acabou lá nessa viagem. Foi muito triste. Eu fiquei muito... Eu já era casada, mas eu fiquei muito abatida de pensar. Porque eu achava que ela não... Achava não, acho que ela não merecia. Eu creio que seja, de coração que eu estou falando. Porque ela, eu sinto dentro de mim que ela merecia, merece ser santa. E ela ensinava muita coisa para a gente, boa. Era muito feliz de chegar. Ela brincava com as crianças, brincava com os adultos, que nem uma criança. Só que logo quando nós passamos a conhecer ela, logo foi a época que ela faleceu, né? Ler nós não sabia. Porque lá não tinha escola nessa época. Eu nasci, me criei, lá no interior não tinha. Então o meu filho, elas colocaram logo, ele tinha seis aninhos. Manda estudar. Aí o meu filho passou a ser coroinha da igreja. E nós, ela dizia, você não sabe ler, vocês vão rezar a ave maria. Não tinha comunidade no bairro que eu moro. Nem rua não tinha. Era só a pista, dentro do mato. Alguma casa. Elas iam daqui da cidade para lá. A ensinar, vão rezar. Eu não sabia rezar nem a ave maria direito, pai, não. Aí foi dando gente, foi dando gente, foi dando gente. Hoje nós temos uma comunidade, uma igreja grande. Através da irmã Tereza. Porque foi ela que se sentiu. Ela foi para nós uma mãe. Foi, ainda é. Agora que ela é mérida. Então quando ela faleceu, lá no interior a gente sentiu uma cara. Porque ela foi uma mãe para a gente. Ela perdeu a vida dela por falar a verdade e defender os pobres. A irmã Creuza ajudava muito. Não era imaterial. Era de ensinar a mamãe a fazer as coisas. Dava o resto de comida, você não jogue fora. Você guarde, você junte, desfie, passe no óleo. No outro dia os seus filhos tomam com café. O jirimum, você não corte a metade. As cascas você não joga fora. Você lava, corta em pedacinhos, frite, o seu filho come. Ela ajudou muito assim nessa parte de ajudar a mamãe. O nosso terreiro era bem pequenininho. Ela ensinou que nós capinássemos bem muito grande, plantássemos batata, macaxeira para os seus filhos comer de manhã. Muito, muito. A irmã Creuza era uma orientadora muito, acho que ela era inspirada por Deus. Aí quando foi um dia ela me chamou, vamos lá em casa buscar alguma coisa. Eu acho que era livro, eu não lembro muito bem o que era. Eu sei que no quarto dela tem uma mesa, uma lanterna, eu acho que um rádiozinho. Ela não tinha muita coisa não, irmã Creuza, não tinha não. Só o necessário mesmo. Mas para ajudar os outros, eu queria ver. Ela ajudava mesmo. Até aí a gente não sabia, mas ela morreu porque ela não se intimidou não. Ela tinha coragem. Ela foi muito corajosa. A irmã Creuza, ela sabia que ia acontecer alguma coisa errada. Eu acho que alguém avisou para ela. Mas ela não se resguardou assim. Ela quis ir, foi. Ela não teve medo não. Porque se fosse que nem eu, dissesse assim, a sua vida está em risco, você não vai para aquele canto. Eu já me escondia, eu não ia. E ela não, ela rezava, confiava em Deus e foi. Mas eu acho que a irmã Creuza, ela não morreu não. Ela só morreu para a vida eterna. Ela nasceu na vida eterna. Porque aqui nesse mundo ela já era santa. É como a semente, a gente planta a semente, a semente morre para nascer, para dar o pé. Assim foi a irmã Creuza, ela morreu. E o milagre dela, a gente se pega com ela, é muito mais forte agora. Cheguei aqui e ela disse, faz, irmã. Eu disse, senhora, eu vou lá para o passear. Eu disse, o que é que a senhora vai fazer lá no passear? Ela disse, porque veio de lá e disse que matou. A senhora é a mulher do raio do Agostinho com um filho e eu vou lá. Eu digo, irmã Creuza, pelo amor de Deus, a senhora não vá. Ela disse, sou minha filha. Mas eu tenho de ir. Eu digo, não, irmã Creuza, a senhora não vai. Aí ela disse, eu vou. A minha profissão é essa, Fátia. Eu não posso deixar meus filhos jogados por aí, que tudo para ela, filho. Eu disse, irmã Creuza, não vá, não. Aí eu peguei a chorar. Aí ela me agarrou, me beijou, me apertou. Eu disse, sua irmã, não vá, não. Irmã, pelo amor de Deus, de joelho aí na porta. Ela disse, eu vou fazer. Reza por mim, minha filha. Eu digo, tá, eu vou rezar muito pela senhora. Quando eu subi, foi a notícia, tinha matado ela. Parece que ela estava de 20 anos ali. Eu vim aqui, dentro desse quarto, com ela. Ela foi lá na cozinha, pegou comida para levar. Entendeu? Deu gosto de comida. Eu aprendi muito com ela, a humildade dela. Ela me aconselhava, né? Porque o meu problema em casa era com o marido violento. Aí ela mandava eu ter calma, rezar. Ela era muito humilde. E ela fazia muita caridade. Ajudava muitas pessoas. Aí que veio a notícia, ah, os alunos todos choravam, gente, tudo. Foi uma aflição horrível, né? Uma aflição horrível. Irmã Cleusa era muito simples. E o que me chamava muita atenção era a atenção dela com os doentes, os excluídos daquela época em Lábrea, os rancenianos de modo especial. O que eu lembro muito da irmã Cleusa é o modo dela, a pedagogia da irmã Cleusa de trabalhar com as pessoas. E um modo especial nos igarapés de Manaus. Ela ia, sentava em cima daquela madeira, em cima dos igarapés. E ali ela fazia a sua evangelização. Através de uma... De encenação com as crianças, com os adultos e assim era. Então isso me chamava muita atenção. O que você tem a atenção? Convivendo com ela mais de 15 anos, eu posso testemunhar o seguinte. Três itens. Primeiro, uma vida de oração íntima com o Cristo, presente. Ela vivia o evangelho, de fato, na verdade. Ela era uma pessoa pobre, simples, não tinha nada. Uma duas roupas muda de roupa apenas para ser trocadas. No quarto dela havia apenas uma rede. E também era uma pessoa muito de fé. Ela era incapaz de criticar, de fazer uma crítica que viesse diminuir uma pessoa. Seja quem fosse. Eu conheci ela desde 1971 até que ela foi embora daqui. Como ela era, ela era 100% boa, educada, muito inteligente. Sabia ajudar e ensinar, explicar como fazer o circo bíblico. Todas essas instruções eu peguei com ela e com o padre Geraldo aqui na igreja. Eu conheci a irmã Creuza no trabalho das catequeses. Era uma catequese voltada para a família. Era uma catequese voltada para ações sociais. Era uma catequese voltada para a igreja. Essa era a vontade dela. Era a linha de ensinamento da irmã Creuza. Viver a igreja dentro da sociedade. Eu conheci a irmã Creuza em 1969, quando ela veio para a paróquia. Então nós recebemos ela. Eu faço parte da equipe do Apostolado de Oração. Então o Apostolado foi o primeiro a receber a irmã Creuza. Ela era uma pessoa muito dinâmica, muito amiga. Então ela nos ensinou muitas coisas, inclusive visitas doente a gente fazia junto. A gente trabalhava, trabalhamos junto mesmo muito tempo. A irmã Creuza era uma pessoa muito, sei lá, uma pessoa especial. Me lembro bastante em nossa residência. Porque os trabalhos dela com o padre Geraldo, também tinha a irmã Maria da Paz. Então a gente lembra uma lembrança muito boa. E nós fomos muito privilegiados por ter a oportunidade de conviver com eles. Com a irmã Creuza, que era uma pessoa amável, ensinava muito o que é a caridade. Ela foi pioneira aqui da construção do muro, dois salões aqui, salão comunitário, que até aí em Vitória não existia, centro comunitário. Nós temos uma grande lembrança, nós trabalhamos muito aqui. E nós trabalhamos muito aqui. A irmã Creuza era uma pessoa muito amiga, muito calma, muito consciente e cumpridora dos deveres dela. E quando a gente vinha subindo a ladeira, essa ladeira para chegar aqui, ela perguntou, quantas vezes Jesus Cristo já passou por essa ladeira? Aí uma das meninas falou assim, a gente já tem mais de mil anos que Jesus passou aqui, como é que a gente vai saber? Ela disse, ele passa aqui todo dia, junto com cada um que sobe a essa comunidade, para essa comunidade. Ninguém precisa ter medo, não. Jesus está com a gente e ele nos defende de tudo que vai aparecer. Vamos ser mais firmes em Jesus Cristo, para a gente nunca se afastar dele. Ela era uma pessoa amiga, visitava as pessoas mais carentes. Eu me lembro que uma vez tinha uma reunião e ela era responsável pela reunião. E ela não tinha chegado, todo mundo assim, cadê a Cleuza? Cadê a Cleuza? E uma senhora chegou perto de mim e perguntou, a irmã, a santa irmã Cleuza não vai vir hoje, não? Eu falei, não, ela deve estar atrasada, mas ela vai chegar. Daí a pouquinho ela chegou cansada. Ela tinha ido de ônibus para o Oriente, visitar uma família. Era uma família que não tinha posse, estava passando por uma dificuldade, tinha um doente na casa. Ela primeiro foi visitar e de lá ela veio a pé. Aí ela disse, me desculpe, me desculpe, eu estou atrasada há cinco minutos, mas já eram dez. Aí ela disse assim, pelo menos o meu relógio está marcando. Vão direto para a sala, eu vou tomar álcool assim e estou preparada para atender vocês. O que eu lembro da irmã Cleuza foi na minha época em que eu estava fazendo a catequese, que ela era uma animadora da catequese, ela era uma pessoa que convidava as crianças, abordava as crianças, trazia sempre as crianças para fazer a catequese. E na época em que ela estava dando suporte à catequese, tinha um grupo imenso de crianças, acho que umas 40 crianças fazendo catequese.